Olá, pessoalzinho querido, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Se você for novo ou nova por aqui, aproveita, se inscreva aqui no canal e ative a notificação para o sininho tocar para você toda vez que for postado um vídeo novo. Assim, você não vai perder nada do que acontece por aqui. Bem, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma decoração de unhas, tá? É feita com os gel que eu comprei no Mercado Livre, tá? E no final do vídeo eu vou falar para vocês o que foi que eu achei desse produto. O Franco vai colocar aí para vocês a foto, né, do trabalho da Sandra Ruiz Purita, tá? Porque nós estamos aqui, né, numa campanha do Novembro Azul, né, como vocês já devem estar sabendo. É uma campanha aí destinada à saúde masculina, tá? Então, essas fotos que vocês estão vendo aí é o trabalho da nossa querida amiga Sandra Ruiz Purita. Muito obrigada, Sandra, pelas fotos que você me mandou, tá bom? Bem, pessoalzinho, vamos começar então o nosso primeiro teste aqui, ok? Eu vou fazer no disco, como eu fiz nesta unha aqui. Eu vou fazer somente em uma unha para a gente testar o produto. Nós vamos fazer vários testes com esse produto que eu adquiri no Mercado Livre, que é esse daqui. Eu tô mostrando esse daqui para vocês, esse daqui é o preto, eu tive que colocar um adesivo aqui. A marca desse gel, se eu não me engano, é Lijum, tá? É um kit que vem com 36 cores. E nós vamos fazer vários testes aqui no canal usando esse produto, tá? Para ver se compensa realmente ou se não, tá bom? Então, como eu disse, eu vou fazer numa unha só para vocês verem, não vou fazer na minha unha, eu vou fazer nas minhas unhas também, para a gente ver a diferença, tá bom? Por quê, gente? Porque na unha é outra coisa, no disco é de um jeito e na unha é completamente diferente, tá? Então, o disco, né, ele não, é, ele tem mais dificuldade para aderir, né, o produto em si, tá? Diferente da unha. Então, nós, é, eu quis criar aqui para vocês uma decoração muito simples, né, lembrando também novembro azul, é, mas é uma decoração abstrata, tá? Que é uma, um, um estilo, né, uma técnica de decoração que é muito fácil de fazer, não tem o que errar, né? Então, eu vou pôr aqui, eu vou enviar o tíris aqui, nós vamos começar aqui, ó, primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, como se eu estivesse fazendo numa unha mesmo, tá? Eu vou pegar este primer aqui, não tá escrito primer, mas é primer, né? Este daqui tá escrito, tá escrito prime, mas não é prime, é top coat, ou seja, eu não sei, é, falar direito aqui para vocês, tá bom? Eu sei que tá complicado aqui, o, o, a sequência aqui dos produtos. Então, como eu sei que este daqui é primer, porque tem um cheiro horrível, então, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo na unha, tá? Eu vou aplicar aqui, ó, embora no disco não seja necessário, né? Por que que serve o primer, gente? O primer, ele serve para dilatar os poros da unha, para que o gel, é, fixe, né, melhor. Ok, passei o primer aqui, tem que esperar secar, tá? Esse primer. Bom, gente, é, como vocês viram, eu passei aqui, né, o primer, tá? Que é importante passar, tá? Agora, eu vou dar uma mão da base coat. Vamos lá, vamos dar uma mão, não vamos dar uma mão muito grossa, não, né, gente? Porque, senão, vai ficar um ano lá na cabine para secar, né? Tudo que for gel, gente, não precisa exagerar, porque, senão, lá na cabine vai no tempão, tá? Ok. A base, né, não pode faltar. É como se fosse uma base normal, tá, gente? Uma base comum, tá? Agora, como o caso, como eu falo pra, né, como eu sempre falo pra vocês, tudo que é o gel, tudo que leva esse nome, precisa da cabine de LED ou da cabine UV. Eu vou levar lá na minha cabine, pelo teste que eu fiz aqui nessa unha, pelo que eu fiz aqui, três minutos lá na cabine, que eu já acho muito tempo. Bem, pessoal, a base coat, né, levou três minutos pra secar lá na cabine. Eu fiz um teste nessa unha minha aqui também, né, pra ver se tinha alguma diferença, mas também, é, levou três minutos. É normal, tá, que ele fique grudento, né? Não pode pôr acetona, tá, gente? Vocês têm que ir no álcool 70, tá? É, agora eu vou molhar um algodãozinho aqui com álcool 70 e vou tirar esse, essa coisa grudenta dele, tá? Use sempre álcool 70 e não acetona, porque a acetona, eu acho que a acetona pode tirar o brilho um pouco, porque o produto não é de boa qualidade, tá bom? Então, ó, tirei o grudento dele, né, da base. Bom, agora eu vou criar aqui uma decoração bem básica, né, abstrata aqui pra vocês. Eu vou pegar esse azul aqui. O chato dele, gente, é que ele não vem, né, como eu falei, não vem a cor escrita no potinho fora, você tem que abrir todo. Eu vou colocar um pouco de azul aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho deste branco. Ah, e as cores também, tá, vêm bem repetidas, tá bom? Pelo menos nesse kit e no outro também, né, que vocês viram, quem viu o vídeo das comprinhas que eu fiz lá no... No mercado livre, é, sabe, né, que as cores vêm bem repetidas. Esse azul aqui parece um pouquinho mais escuro. Eu vou colocar um pouquinho aqui também. Quando você estiver trabalhando com gel, o legal do gel, né, é que você não precisa ter pressa, tá? Porque o gel não seca mesmo se você não colocar na cabine. Agora eu vou pegar um pouquinho desse preto, acho que eu até exagerei, peguei muito. Muito, muito gel. Agora com o palito aqui, eu vou dar uma misturada aqui nessas cores aqui, pra criar um efeito bem abstrato mesmo. Vai ficar diferente, tá, pessoalzinho, daquela outra unha, tá? Acho que já tá bom. Agora eu vou pegar um pincel larguinho assim, ó, como esse que vocês estão vendo, tá? Nessa decoração abstrata que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu não vou fazer até a cutícula. Por quê? Porque é uma decoração semi-permanente, né, que vai durar aí dias na sua mão, na sua unha aí, melhor dizendo. Pelo menos é, pra durar, né? E vou aplicando aqui agora. Então, por isso que eu não vou levar até a cutícula, porque eu acho que esse tipo de decoração em gel, fazer esse tipo de decoração, vai ficar muito mais tempo na sua unha. Porque a cutícula vai crescendo, mas o gel não tá lá na cutícula, então, você não vai ter tanto problema. Vamos aplicando aqui, ó. Só batendo o pincel, tá, gente? Porque decoração abstrata é assim mesmo, tá? Eu vou pegar um pouquinho mais de azul aqui, ó, pra destacar esse azul aqui. Ok? É, limpe o pincel assim que você terminar, né, pra não perder o pincel. Pode limpar na acetona. Agora eu vou pegar um pincelzinho desse fininho aqui. E eu vou acertar aqui, né, o início da decoração aqui. E agora eu vou fazer uma espécie de uma rendinha aqui em cima. Sobrou um monte de gel, ó. Tem que colocar bem pouquinho, tá, gente? Porque o produto é caro, né? Agora eu vou pegar essas lantejolas. Eu vou despejar aqui um pouquinho aqui no pires, mas eu só quero a azul. E eu vou pegar só a lantejola azul. E eu vou pôr aqui, ó, nessa ondinha que eu fiz. Agora, como é teste mesmo, gente, eu vou fazer só uma descida aqui, tá? Vou pôr lantejola aqui. Muito bem. Coloquei as lantejolas, né? Vocês estão vendo aí o brilho que deu. Agora, a gente vai mais três minutos lá na cabine. Bom, pessoal, deixei lá os três minutos lá na cabine de LED, como vocês estão vendo, tá grudento. E o mesmo tempo, eu deixei aqui, ó, nessa unha aqui minha, tá? É... ele fica grudento, né? Então, eu vou pegar... não acertou, né, gente? Ó, 70, tá bom? Por que que eu tô fazendo em uma unha minha junto? Pra gente ver quanto tempo isso aqui vai durar na unha. Vocês vão tirar esse grudento do gel com álcool 70, tá? Então, eu vou tirar daqui também. E agora, a gente vai precisar de um top coat. Em gel também. Vamos lá. Vou aplicar aqui, uma camada não muito grossa também. Como essa camada aqui é pra finalizar, eu vou deixar ela cinco minutos lá na cabine de LED. Muito bem, pessoal. Finalizamos aqui o nosso primeiro teste com esses produtos aqui que eu adquiri do Mercado Livre, né? É... Por enquanto, a única coisa que eu posso falar aqui pra vocês é o tempo da cabine, tá? É preciso pelo menos cinco minutos aí pra... pro gel fixar bem. Não se esqueça, tá, gente? No caso do gel, a gente tem que tirar aquele grudento dele com o álcool 70, tá bom? Então, ficou assim. Agora, aqui na minha unha, né? Eu fiz o mesmo processo, tá? O mesmo processo que eu fiz aqui no disco, eu fiz aqui na minha unha. Ok? Selei, cinco minutos de cabine, muito tempo de cabine, achei, tá? É... Agora, eu vou dar a minha opinião pra vocês, mas não hoje, tá? Eu vou ver quanto tempo essa unha aqui vai durar, aí depois a gente volta a falar a respeito desse produto novamente. É lógico, né, que outros testes vão vir, né? Eu vou fazer outros testes com outros produtos, misturando produtos de outra marca, por exemplo, né? Pra gente ter aí uma opinião, né, a respeito desses produtos aqui, tá? Eu espero, pessoalzinho querido, que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça, deixa o like e o comentário aí embaixo, que é importante aqui pro canal. E eu queria falar também, gente, se vocês já usaram esses produtos, né? Sabe alguma outra técnica que melhor, pode deixar aqui no comentário, que será muito bem acolhida, tá bom? Beijos pra vocês, então, e até o próximo. Tchau, tchau!